Tudo bem, senhor? Boa tarde, bom dia, boa noite. Bom dia, meu filho. Hoje é dia do pai, parabéns. Tá bom, obrigadão aí, meu filho. Tudo de bom. Deus lhe abençoe a nós todos. O seu é pai? O seu pai. Quanto é o nome? Preciso da Tecloc. Que legal, o senhor tem quantos anos? 66. 66? Epa, novinho. O seu trabalho estudo ou é aposentado? Estou aposentado e trabalho na roça, trabalho em tudo. Ah, o senhor planta na droga do negócio, né? O senhor é ruralista. É, eu trabalho também, eu trabalho também de camelô também. Ah, que legal, isso mesmo, é o comércio, o comerciante. Ah, então tá, muito obrigado. Eu tenho um barzinho também na minha casa. Ah, pá, é, comerciante. O senhor nasceu onde? Eu nasci no município da cidade de Graça, mas me criei na cidade de Patuá. Epa, então tá legal. Obrigado aí, senhor. Fica com Deus. Tá bom, fica com Deus também. Obrigado.